Presta bastante atenção nesse vídeo com Karina Milanese. Olha o que ela falou sobre a questão da guarda do sábado. A data que Deus separou é o sábado, está documentado. Por que Jesus ressuscitou? Gente, não fica nada claro que Jesus decidiu que agora eu ressuscitei e vamos mudar o dia. Muito bem, eu me chamo Cleiton Alves, criador aqui do canal Ensino Eterno, membro batizado da Igreja Adventista do sétimo dia. Olha só, Deus seja louvado porque o Espírito Santo agora nos últimos dias, como sempre, mas agora nos últimos dias, as pessoas estão chegando a uma conclusão de que o sábado é um mandamento bíblico e que ele é um princípio também, ele é desde o Gênesis. Mas, assim como Karina Milanese sentiu o interesse de conhecer sobre este mandamento, eu recomendo para que você também faça isso, sabe por quê? Para que você não seja sendo elevado pelo seu líder religioso ou porque ouviu de alguém aí falando que o sábado é coisa de judeu, é coisa lá do Antigo Testamento, é coisa de Moisés. assim como Karina Milanese, conheça, se aprofunde sobre o assunto para que as pessoas possam chegar a uma conclusão e debater, se for até o caso, dizer assim, não, eu cheguei a uma conclusão de que o sábado não é bíblico. Ou cheguei a uma conclusão de que o sábado é válido, ele é válido até os nossos dias de hoje. Eu vou soltar o vídeo na íntegra aqui com o pastor Jônatas e Karina Milanese, que eles juntos estão estudando a Palavra de Deus, se aprofundando em relação à questão do sábado. Só que antes de eu soltar o vídeo, deixa eu compartilhar esse texto aqui para você, que é bem interessante. Está nesta lição aqui, acredito que você já estudou ela, você que é membro da Igreja Adventista. Nesta lição, ela foi do ano 2021, de julho até setembro. Olha o que é que diz aqui, ó. Buscar o nosso prazer, Isaías, capítulo 58, versículo 13 diz, ou os nossos interesses. Então, buscar os nossos prazeres ou os nossos interesses, equivale profanar o sábado, quando eu busco o meu interesse. A vontade humana não faz parte do ideal de Deus para o sábado. A vontade humana não pode fazer parte do ideal de Deus para o sábado. Lembra isso aí? Somos convidados a cuidar dos que lutam, que são cativos, famintos e nus, que caminham nas trevas, cujos nomes ninguém se lembra, mais do que outros dias da semana. O sábado deve nos tirar do egoísmo e nos fazer pensar mais nos outros e nas necessidades do que em nós mesmos. Viu só? Interessante. Quando se trata de fazer a minha vontade, questão de interesse, questão de egoísmo, questão das minhas vontades no sábado, isso é profano. E é pecado diante de Deus. Mas quando se trata de ajudar o meu próximo, se possível pegar um cabo de uma enxada e ajudar ele ali, por questão de necessidade, isso eu posso fazer. Porque foi isso que Cristo fez em pleno sábado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Acompanhe o vídeo aí agora com o pastor Jonatas e Karina Milanese. Em momento nenhum fica alguma sombra de dúvidas disso. Na verdade, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu falei, ah, não, eu vou achar algumas questões que eu vou questionar. Mas não, todas as questões que eu encontravava era tipo assim, gente. Mas é muito óbvio. E eu acho que as pessoas acabam esquecendo o sábado meio lá em Gênesis, né? Agora não tem nada a ver com o que a gente vive agora. Foi uma coisa meio da criação de Deus. E a continuidade do sábado na história da Bíblia? Isso é uma pergunta importante. Então, o sábado, ele é, em todo lugar que você vai na Bíblia, os escritores da Bíblia entendem o sábado como sendo algo perene, eterno, estabelecido para sempre. Eu tenho aqui, por exemplo, um texto. O pessoal que está com a Bíblia, ou com um caderninho, anota, depois pode olhar. Eu vou ler aqui para a questão de tempo. Salmo 119, versículo 152. Salmo 119, versículo 152. O salmista diz, aqui o salmista é Davi. De muito tempo tenho conhecido os teus testemunhos, que tu os fundaste. Por quanto tempo, diz aí no seu texto? Eu vi que você abriu a Bíblia. Para sempre. Para sempre. Em hebraico é Leolam. E a expressão Leolam quer dizer um tempo indeterminado, um tempo realmente muito longo. Ok? Um tempo indefinido. O salmista tem, na sua concepção, veja, Davi está escrevendo ali cerca de 900 antes de Cristo. Entre ele e a criação, já se passaram, dentro do nosso cálculo criacionista, cerca de 3 mil anos, ok? Ou mais. Então, ele ainda está dizendo, o sábado foi feito para sempre. O sábado foi feito Leolam, para um período indefinido. Deus não antecipa que Deus vai mudar regras estabelecidas na natureza, regras estabelecidas no tempo, regras estabelecidas na criação do Gênesis, que nós estávamos mencionando há pouco. Um outro texto importante, para falar um pouquinho sobre a continuidade do sábado, e como que esses autores da literatura hebraica, do texto canônico hebraico, que a gente chama de Antigo Testamento, como eles falam sobre o sábado, de uma forma perene, é esse segundo texto de Isaías 66, 23. Quem está com o caderninho, ele anota, para depois ler, ou então vamos ler juntos aqui. Isaías, profeta maior, 66, versículo 23. E esse texto, já dando uma introdução a ele, ele é muito importante para nos mostrar que o judaísmo previa a continuidade do sábado, até mesmo no período da nova terra, quando Deus viesse extirpar o pecado, e reiniciar, dar o reset da criação, e trazer tudo de volta ao modelo ideal do Gênesis. Então, ele diz ali, e acontecerá, Isaías 66, 23, e acontecerá que, desde uma lua nova até outra, ou seja, de mês em mês, na cabeça do mês, na cabeça de um mês, e de um sábado até outro, de semana em semana, virá toda a carne, aqui dizendo que as pessoas, todos os povos, adorar diante de mim, diz o Senhor. Então, veja que essa noção que o salmista traz, a lei do Senhor é feita para sempre. Agora, Isaías também está dizendo, ela não é apenas por um tempo indeterminado, leolã, mas ela se estende além dessa demarcação entre mundo velho e mundo novo. E mesmo no mundo novo, as nações comparecem diante de Deus para fins de adoração no dia estipulado por Deus na revelação hebraica, na revelação dos judeus para nós. Ok? Então, isso é muito importante para responder uma segunda pergunta, Karina. Se o sábado é para ele, ele é contínuo, ok? Nós estamos aqui, por enquanto, no Novo Testamento, daqui a pouco vamos ao Novo, vamos ver que não há mudança. Mas, se o sábado é contínuo, então, muitas pessoas que percebem essa continuidade, elas dizem assim, ok, mas, então eu aceito que o sábado é contínuo, porém, o sábado é contínuo para os judeus. Então, Ah, o sábado era para os judeus. Isso. Isso. Ou seja, a forma da salvação deles é uma, a forma da nossa vida é outra, em Cristo, a liberdade que existia em Cristo é diferente da escravidão que existia no período antes de Cristo. Então, eles estão ali, trabalhando, Oi? Pode falar. Essa é muito boa para as pessoas anotarem, porque essa é uma que, muita gente falar, o sábado é para os judeus. E aí, a gente está aqui, o sábado é para os judeus, a gente vai chegar exatamente nessa resposta. Se você anotar, vou anotar. Então, primeiro que, nem os judeus do período anterior a Cristo, que escreveram o Antigo Testamento, e nem os judeus, principalmente os primeiros cristãos judeus no Novo Testamento, jamais entenderam que a palavra de Deus e a lei de Deus era somente referente a judeus. Ou seja, a aplicação das leis que existem no Antigo Israel, elas são para iluminar, instruir o mundo de uma forma geral. Começa com o povo que se torna o canal, o meio de instrução, mas para a população, para os filhos de Adão, como eu disse no início. Então, nesse próprio versículo, nessa própria passagem que nós acabamos de ler, veja o seguinte, que Isaías 66, 23, que nós estávamos lendo, ela diz que toda a carne, todos os povos virão diante de mim. Então, o judaísmo está mostrando aqui que todos os povos, e a expressão traduzida também ali, tanto nos Salmos, quanto agora aqui em Isaías e outros textos, está se referindo a uma população e etnias que vão além do judeu. Povos que seriam salvos com os judeus no tempo final. Entende? Então, existia já dentro do judaísmo no Antigo Testamento, povos que se aproximavam dos judeus e queriam ser como os judeus. Então, eles eram os prosélitos. Eles se circuncidavam, começavam a guardar todas as leis e que só não eram filhos de mãe judia, mas em todo o resto da prática da vida deles eram como os judeus. Mas os judeus sempre tiveram na sua escatologia, nesses estudos sobre o fim, sobre o futuro, que havia uma classe de pessoas que tementes a Deus, os tementes a Deus, que estão em todas as nações. E havia uma previsão para que essas pessoas, havia no judaísmo uma previsão para que essas pessoas fossem inclusas na salvação. Então, veja que quando Isaías fala que lá nessa nova terra, nesse período que é posterior à velha terra, todos os povos estão adorando a Deus, não está falando só de judeus, está falando de todos os povos que incluem judeus, mas as outras etnias salvas por Deus. Então, não apenas a dimensão do sábado quando criada é uma dimensão perene, mas a própria dimensão profética, a própria qualificação profética do sábado é que ele é eterno e inclusivo de toda a humanidade. Esse é o ponto maior que eu estou tentando trabalhar aqui. O sábado é um ponto que inclui toda a humanidade. Então, essas etnias no tempo escatológico seriam salvos junto com os judeus e guardariam também o sábado nesse período da nova terra. Essa noção de que sábado é apenas para judeus, ela tem, as bases delas são históricas e remete a períodos que judeus e cristãos estão brigando. Então, quando o cristianismo surge, ele surge como uma seita dentro do judaísmo. Jesus é judeu, seus discípulos são judeus. Exato. E aí, conforme o cristianismo vai se expandindo, principalmente pelas viagens missionárias que nós temos conhecimento de Paulo, através, e Paulo vai levando para a Ásia o cristianismo, leva depois para a Europa o cristianismo. Conforme as etnias vão abraçando o cristianismo, surgem relações de animosidade com os judeus. Os judeus em relação a cristãos, os cristãos em relação a judeus. Isso acontece já no final do primeiro século, se acirra no segundo século, no terceiro século, o próprio Império Romano, a partir do terceiro e quarto século, se torna, através do imperador Constantino, se torna cristão, e os judeus vão ficando cada vez mais e mais para a periferia do cristianismo. E eles são jogados para a periferia por vias políticas. Por exemplo, guetos criados, comunidades criadas para colocá-los na periferia da sociedade e quem articulava essas coisas eram cristãos, cristãos da igreja católica daquele período. Pais da igreja, pessoas consideradas, desculpa, pensadores da igreja, ateólogos da igreja que faziam isso daí. Então, esse período de 200 a 300 anos entre o período de Jesus e até o surgimento do cristianismo no império é um período de muita briga entre cristãos e judeus, briga teológica. E essas disputas, elas começaram a gerar uma necessidade nessas duas comunidades de estabelecer e demarcar a sua identidade de uma forma maior. Então, tá. Então, se o judeu está aguardando o sábado, nós cristãos precisamos nos identificar por um outro caminho. Nós não podemos guardar o sábado. Então, o domingo, que era um dia que havia surgido na história do cristianismo como um dia de ressurreição de Jesus. Então, haviam algumas celebrações, afim, não celebrações no sentido do sábado, de santificar o domingo, mas haviam celebrações no domingo como para relembrar a ressurreição de Jesus. Então, haviam orações feitas no domingo. Hoje, na minha igreja, a gente se reúne no domingo, na quarta-feira, no sábado, mas o sábado é o dia que a gente guarda porque está no mandamento. O domingo não está no mandamento. Mas o domingo era também um dia onde haviam, em alguns setores do cristianismo, práticas de relembração, para relembrar a história e principalmente a ressurreição de Jesus. Então, cristãos se apropriaram desse dia e classificaram ele como santo. Mas essa classificação, ela foi ordenada pela igreja, mas não foi ordenada por Deus. Tem muita gente que fala, ah, mas foi mudado o sábado para o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Eu vejo, vou dar um exemplo básico aqui, tá, gente? Eu quero fazer um conteúdo só sobre isso, vou fazer uma live só sobre isso. Mas, para mim, é tipo assim, eu sofri um acidente, nesse acidente eu me senti nascendo de novo. E aí eu falo, a partir de hoje a minha data de nascimento, sei lá, é dia 7 de janeiro. Tá, e eu vou lá, preciso dar meu documento, eu falo, não, nasci dia 7 de janeiro, mas eu nasci dia 7 de janeiro, eu nasci dia 27. Eles não vão aceitar porque a data certa tá lá, é documentada. A data que Deus separou é um sábado, tá documentado. Por que Jesus ressuscitou? Gente, não fica nada claro que Jesus decidiu que agora eu ressuscitei e vamos mudar o dia, né? Então, esse é também um tema que eu quero abordar mais profundamente. Isso. Eu espero que você tenha aprendido com Carina Milanese neste momento e também com o pastor Jonatas. E Deus te abençoe de forma maravilhosa. Mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui no canal para que você possa receber mais vídeos semelhante aonde nós estudamos aqui a palavra de Deus aprendemos juntos e não esquece de compartilhar também, tá bom? Que Deus te abençoe de forma especial e de forma maravilhosa a você e a toda a sua família em nome de Jesus.